Vamos já começar o programa, eu coloquei a enquete onde ontem nós falamos sobre isso e eu disse que a enquete de hoje seria isso. Eu queria saber o seguinte, vamos começar com o Samuel, que ontem não estava no programa. Samuel, a pessoa que não se vacina, nós somos livres, não quero vacinar, não vou me vacinar, mas a pessoa que não se vacina, ela contrai o coronavírus, né? Ela tem direito ao hospital público, sim ou não? Você acha que ela deve pagar o próprio tratamento? Samuel Costa. Edivaldo, é uma pergunta assim, de forma objetiva, por mais que nós façamos um apelo quase que diariamente para que as pessoas tomem a vacina, a República Federativa do Brasil, ao adotar a CRFB-88, que é a nossa Constituição cidadã, ela preconiza que a saúde pública é um direito de todos, independentemente de uma pessoa ser negacionista ou não. A função do Estado é manter a saúde, oferecer o mínimo de condições necessárias para que o indivíduo, seja ele negacionista ou não, seja ele pessoa indônea ou que não tem nenhum tipo de indoneidade, receber esse tratamento. Porque o Brasil é signatário de tratados internacionais, onde na Convenção Internacional ficou acordado que ninguém será submetido a tratamento desumano ou inumano e degradante. Então, o que cabe a nós aqui, Edivaldo, você, o Arnaldo, o Moisés, independentemente do viés ideológico do indivíduo, da crentice, né, concepção filosófica, religiosa, é fazer esse chamamento para que você que ainda está na dúvida em se vacinar, que se vacinem, pessoal. Vacinem, salvam a vida das pessoas. Muito bem. Moisés Cruz, você deu sua opinião ontem, mas hoje é hoje e eu quero aguçar o nosso telespectador com a sua opinião também, Moisés. Muito bacana. Como sempre, né, Edivaldo, são perguntas bem pertinentes e quero aqui parabenizar o Samuel. Hoje a resposta do Samuel foi muito bem abalizada, muito bem centrada. É isso aí, pessoal. Quando você nega tratamento ou atendimento a um segmento ou a uma pessoa, você tem que negar a outros segmentos, a bandidos, a ladrões, a outros segmentos, a qualquer excluído ou qualquer minoria. Se vai negar para um, tem que negar para todo mundo. Isso não existe, pessoal. Na nossa Constituição Brasileira, no sistema do SUS, na nossa política pública de atendimento de saúde, não existe essa modalidade de negar ou diferenciar ninguém. Portanto, sou radicalmente contra a quem não tem vacina e deixar de receber tratamento. Se ele não tomou a vacina, que o poder público faça uma campanha de conscientização, como o Samuel bem frisou, e conscientize aquele que não se vacinou. Se vacine, porque vacina tem salvado vidas. Muito bem. Aquele que não se vacinou, que é o José Nélio, ainda não chegou, mas estará conosco na bancada. Com certeza, daqui a pouco ele estará por aqui. Só lembrando que esse projeto de lei é do Alexandre Frota, do PSDB. Tá bom? Buiu, seu comentário. É algo a pensar. Porque quando nós falamos na Constituição Federal e quando nós falamos de lei, nós estamos falando de justiça. Seria justo aquele que não vacinou e que está aí correndo a própria sorte, fez a opção disso, na hora de adentrar no hospital, digamos que ele tenha aí os seus 30, 40 ou 50 anos forte, rígido, uma expectativa muito de vida maior do que a minha, que tem 62. Mas que vacinei, que tive cuidado com a minha vida, que quero viver um pouco mais, chega na hora que o médico, isento de Constituição ou não, o médico tem a decisão de optar quem é que vai ocupar uma UTI. Isso chama-se protocolo médico. E nisso a legislação apoia e é os médicos que têm que escolher. Porque nós estamos numa guerra. E a partir do momento dessa guerra, tem que se dar prioridade, dizem que para os mais novos, seria justo, Buiu, que teve amor pela vida, que teve amor por você, que vacinou, que não cultuou o desamor, ceder a vida para quem não teve amor pela vida, que não vacinou, que não estava nem aí para você? Eu acho que eu não tenho como responder essa pergunta. Eu transfiro essa pergunta. Eu transfiro essa pergunta. Não me interessa qual foi a pergunta. O que interessa é o sentimento que as pessoas têm que ter de respeito para com a vida dos outros. Eu me neguei a responder essa pergunta. Porque eu acho uma sacanagem, eu acho uma desumanidade, eu acho uma excrescência, uma maldade a pessoa não vacinar e colocar os outros em risco. É minha posição. Agora vacina quem quiser. Eu acho que a gente sai novamente. Obrigado.